A Rocha de Luxo Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Suas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Suas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca A Rocha de Luxo Você é a Rocha de Luxo Tocando o seu coração A Rocha de Luxo A Rocha de Luxo A Rocha de Luxo A Rocha de Luxo Estou sentindo a falta de ouvir tua voz E sentindo saudade de falar de nós A Rocha de Luxo 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 Mais um aí, botão vou me acabar Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a conta pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca, pensa o que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a conta pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Por fora tá fazendo frio e você tem a rir Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Calçou, desci mais um aí Hoje eu vou me embriagar Mande um sinal pra dizer que está bem Liga a conta pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que está bem Liga a conta pra mim tanto faz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você está comigo Tô contigo Tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estão contigo até a última semana E a nossa história nunca seja um dia Só saudade e só saudade e alegria Só saudades e alegâncias eu teria Te amar, te amar, pra mim seria Contigo estar Contigo todo dia Poder viver Feliz pra sempre Fazer viver O amor da gente A rocha de luxo Por amor, te amiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes Que você me perdoou Também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você está comigo Tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última semana E a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu teria Te amar, te amar Pra mim seria Contigo estar Contigo todo dia Poder viver Feliz pra sempre Poder viver Feliz pra sempre Fazer valer O amor da gente A rocha de luxo A rocha de luxo A rocha de luxo A rocha de luxo Ela só na rocha de luxo Ela só na lei Que sente o arreio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade vai morrer Talvez já fiz isso Mas ainda tô fazendo Eu já morrer Eu já morrei Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxado A gente sabe que nunca foi falta de amor Só uma falta de malidade Foi valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxado A gente sabe que nunca foi falta de amor Só uma falta de malidade A rocha de luxo Eu já morrei Com a luz Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acha alguém Tô livre Só acha amor incompatível Foi valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxado A gente sabe que nunca foi falta de amor Só uma falta de malidade Foi valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxado A gente sabe que nunca foi falta de amor Só uma falta de malidade Foi valde A rocha de luxo A rocha de luxo Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Por que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou A rocha de luxo 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 Tocando o seu coração Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa A rocha de luxo A rocha de luxo E toda vez que eu sei A rocha de luxo A rocha de luxo A rocha de luxo Tu és uma arte Que Deus tem, Senhor E a Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira A rocha de luxo A rocha de luxo Eu não pedi Eu não pedi Eu sou Lopes Cabeleireiro O melhor Eu não pedi 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 Eu não renascerei Eu não renascerei Eu não pedi 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 Anjo e que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida A rocha de luxo A rocha de luxo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Até uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo A rocha de luxo Em nome de locha, médio, pizzaria, tata, mania Se é a rocha de luxo Tocando seu coração Bora! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os mundos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A rocha de luxo Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar meu fogo Pra esse erro gostoso A rocha de luxo A rocha de luxo A rocha de luxo A rocha de luxo Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquice, loucura, procura, procura do seu amor Cola de tudo Cada vez que a gente tem Nós sabemos a receita E a delícia A rocha de luxo 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 De qualquer jeito A rocha de luxo A rocha de luxo Nosso amor se refletindo Nos espelhos Dos motéis E o nosso amor Em parte a madrugada Paixão gostosa E desavergonhada Você foi agora então Pra que depois Tão doces as loucuras De nós dois E a gente faz Escribido em cadeiras Tão tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez Um sonho faz amor Mais uma vez Não há no mundo Outro amor assim Adoro quando você Dá pra mim Carinhos que me fazem Viajar Dormir pelas paredes E lembrar Acabaçamos doces Animais Estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais O limite A fazer Pois dá pra ser A rocha de luxo A rocha de tudo Amém A rocha de tudo Se inscreva no canal. 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 E aí